Olá, estamos no Jantas e não se volta a atrasar o tipo 2 horas, paz. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tens um ar muito macio, vou-te dizer. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. mal, mas hoje tem mais coisas para ver, portanto eu achei que, nem que seja um vlog pequenino, vou-vos mostrar a minha viagem curta pela Suíça com a Joana, que está muito envergonhada. E pronto, o que é que aconteceu? O que é que nós fizemos no primeiro dia? No primeiro dia estivemos em Genebra, é Genebra, não é? Em português é Genebra? Genebra, pronto. No segundo dia estivemos em Lausanne e Gruyères, acho que é assim que se diz. Vamos assumir e é assim que se diz. Que eu, entretanto, se calhar já pus antes deste bocado em que eu estou a falar, já pus isso, porque foi antes, portanto foi no primeiro e no segundo dia e hoje terceiro nós viemos de carro até a Berna e estamos aqui agora, estamos a passear pela parte antiga de Berna e pronto, isto é giro, tem mais coisas para ver e é mais interessante, no meu ver. E vamos também a Interlaken e é um lago que é um lago de blouse, que supostamente é lindo. E o que é que nós vamos fazer no último dia? Eu não me lembro. Pá! Que medo! Bem, então, hoje para a Alain de Berna vai ser Interlaken e blouse e amanhã... O que é que nós íamos fazer amanhã, Joana? Nós íamos com os teus primos a algum lado? Amanhã... Bem, eu não me lembro, mas depois eu digo-vos que quando soubermos ao certo o que é que vamos fazer amanhã, vamos acabar no último dia, no quinto, vamos acabar em Genévo outra vez, porque é onde vamos apanhar o voo para Lisboa, mas pronto, portanto eu agora já decidi que vou fazer um vlog, portanto eu vou-vos mostrando o que estivermos a fazer e vamos levar com outro carro. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.